11h39, nós conversávamos há pouco outro dia, Lu Pato e eu, vendo uma reportagem sobre a ex-deputada federal Joyce Hasselman. Onde estaria Joyce Hasselman, né? O que tem feito? Sempre boas entrevistas. Então a gente procurou a ex-deputada para conversar conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Posso chamar a senhora de deputada ainda, né? Normalmente a gente chama político pelo maior cargo recente que teve. Eu posso chamar a senhora de deputada ainda, né? Pode o Joyce, se quiser. Antes de ser deputada, eu sou jornalista, né? É verdade, é verdade, jornalista. Sou colega, inclusive já fui da casa. Com uma longa carreira, exatamente. Foi colega aqui na Bandeirantes. O que a senhora anda fazendo no mundo político? Nada? Bolsonaro, Lula ou nenhum dos dois? Não, nenhum dos dois. Pelo amor de Deus. Nem Bolsonaro, nem Lula. Não tem condição. É falar do roto e do extraviado. Não dá. São os dois extremos. Uma coisa que eu aprendi na política é que todos os extremos são estúpidos. O extremo político é altamente emburrecedor. Então, quando a gente fala gado, né? Ah, o gado, o gado, seja do PT ou seja do Bolsonaro. Isso é uma coisa que as pessoas acham que é um xingamento, mas na verdade é um efeito de comunicação. Não, né? É o efeito boiada. Quando você realmente consegue, com uma comunicação, levar muita gente para o mesmo lado, mesmo que essa pessoa não entenda. É o efeito manada. Aquela coisa de você estar, por exemplo, na praia, cheio de gente, você grita. Tiro, tiro, tiro. Vai todo mundo sem saber se é tiro ou se não é para o mesmo canto. Então, esse efeito manada aconteceu na comunicação mal feita. Eu digo mal feita no sentido de fake news, porque no sentido de fazer o efeito manada, aconteceu com sucesso dos dois lados. Tanto do lado do Bolsonaro quanto do Lula, mas aí o Bolsonaro venceu nesse quesito. Realmente, ele conseguiu um efeito manada aí muito grande. E eu tenho estado um pouco distante da política por opção. Eu resolvi tirar um ano sabático para mim. Então, o que eu queria fazer no ano passado? Foi o ano logo depois que eu perdi a eleição. Eu queria viajar pelo menos seis meses do ano, cada hora estar num país, ler muito, cuidar de mim, continuar cuidando do meu corpo, da minha mente. Só que aconteceu um negócio no meio do caminho, que o meu protocolo, o protocolo JH, virou um business, virou uma empresa. Então, foi feito um lançamento do protocolo, que foi um grande sucesso. E agora, a mulherada está tudo doida, porque elas querem passar pelo processo do protocolo JH. E assim como eu, emagrecer mais de 20 quilos, algumas 30 quilos, outras menos. Mas eu tenho ajudado mulheres aí no Brasil e no mundo, no mundo mesmo. Eu tenho alunas na Espanha, em Portugal e na Áustria. Todas que falam a língua portuguesa, mas que estão no protocolo. Então, isso tem sido muito legal. Já que a senhora tocou nesse assunto, qual é o segredo? Se a senhora puder resumir em pouco tempo assim. A senhora mudou bastante a silhueta, emagreceu efetivamente. Qual o segredo? Eu estou já na fase do protocolo 4, que é a fase de ter a barriga chapada, o tanquinho. Então, de vez em quando, eu vou postando fotos para as pessoas verem realmente a transformação do corpo. Mas o segredo é aprender a comer. É aprender a comer. As pessoas não sabem aprender a comer. Inclusive, eu estou formulando um projeto que eu quero entregar para as prefeituras, de graça, obviamente, para que haja educação alimentar nas escolas. Você aprende tantas coisas nas escolas, e algumas nem são úteis para o nosso dia a dia, mas as pessoas não sabem fazer um prato de comida adequado para que o corpo não reaja acumulando gordura. Então, além de uma dieta restritiva nos primeiros 28 dias, e obviamente ela tem que ter para você ter um... Assim, o organismo tomar um choque, né? Começar a emagrecer rapidamente. Tem todo um processo de reeducação alimentar. Por isso que eu digo que com o protocolo, com o meu protocolo, você nunca mais engorda. Eu emagreci, eu viajo, eu tomo meu champanhe que eu adoro, eu como o que eu quero, mas eu sei a hora de comer, a quantia de comer e como montar a estrutura de um prato. Então, esse é o grande segredo, né? Que a maioria das pessoas não sabe. E eu digo a grande maioria mesmo, né? Estou falando, não estou falando só da educação nas escolas, mas os adultos não sabem fazer isso. São poucos, né? Ah, tem nutricionista que sabe, nutrólogo que sabe, mas aí é um número muito pequeno de pessoas. Então, aprender a comer é o segredo para emagrecer e ficar magro sempre. Agora, voltando um pouco à política, a senhora comentou sobre os extremos e que nenhum deles é muito positivo. A senhora acredita que, durante o tempo como deputada, acabou caindo nessa comunicação e ficando muito próxima a um dos extremos em algum momento? Sim, sim, no começo sim. No começo sim, obviamente, né? Eu fui eleita do lado do Bolsonaro, fui a primeira mulher com expressão nacional a apoiá-lo e acabei me envolvendo naquilo, né? Apesar de que o meu discurso como candidata sempre foi um discurso mais pianinho, né? Firme e forte, ninguém pode dizer que não, porque eu sempre fui muito firme e muito forte, mas não um discurso de ódio, né? Isso não. Eu dei uma outra escorregada ali, mas não era uma coisa direta, né? Então, inclusive, me arrependo muito das escorregadas que eu tive ali no meio do caminho. Mas chegando na Câmara, eu virei imediatamente líder de governo no Congresso. E um líder de governo, ele não pode sair por aí dando tamancava na cabeça das pessoas, porque você tem que negociar com os deputados. Então, eu tinha que... Deputados e senadores, no caso, porque eu era do Congresso. Então, eu tinha que conversar com gente de todos os partidos, PT, PCdoB, PSOL, porque muitas vezes eu precisava de votos da oposição para aprovar projetos do governo. Então, rapidamente, eu entendi que a política é muito diferente lá dentro, do que a política que se apresenta aqui fora, essa guerrilha absurda, né? E aí, eu fui realmente me transformando, assim como eu transformei o meu corpo, eu fui transformando a minha mente em algo muito mais ao centro direita. Porque eu sou de direita, eu não sou de extrema direita, né? Mas alguma coisa muito mais centrada, que eu chamo de direita racional, que é uma direita que se preocupa com o social, por exemplo, e não uma direita que não está nem aí com o social. Então, eu fui, durante ali os primeiros dois meses, eu ainda mantive um certo extremo. E depois disso, passou completamente, depois que eu fui vítima aí da canalhada toda do clã Bolsonaro, aí, realmente, eu fui cada vez mais caminhando para o centro, que eu acho que é o grande caminho. Nesse sentido, a senhora declara voto já em algum pré-candidato a prefeito de São Paulo? Bom, eu declaro o não voto. O não voto é para o Boulos. Porque, na verdade, o cenário em São Paulo parece que está desenhado, mas pode ter mudança ainda. Tem a composição de candidato, vice, tem que ver quantos são esses candidatos e quais as propostas desses candidatos, né? Eu vou votar por proposta, não vou votar pela cara bonita ou feia de ninguém. Então, eu quero saber da proposta, né? E tenho conversado com alguns partidos que começaram a me namorar aí do meio do ano passado, que eu saí candidata. Então, eu tenho acompanhado quais são as propostas desses partidos. A partir daí, eu vou decidir qual é o meu candidato e quem eu vou apoiar. Agora, para quem eu vou realmente mirar a minha artilharia, porque acho que o pior para São Paulo é realmente para o Boulos. Então, nesse sentido, isso já está decidido, obviamente, porque eu, como sendo de centro-direita, não posso conceber, não posso ficar de braços cruzados com o risco da extrema-esquerda assumir a cidade de São Paulo. A gente já teve isso e foi um fracasso. Quais partidos que fizeram proposta para a senhora? E, então, é literalmente só um ano sabático. A senhora volta à política em breve? Quando? Pelo jeito, sim. Eu até tentei fugir. Mas sabe aquela coisa de cachorro correndo atrás do rabo? Eu fujo da política, mas ela está atrás de mim. Eu fujo da política, mas ela está atrás de mim. Então, teve três partidos. Um eu descartei completamente, porque as propostas não casam com aquilo que eu acredito. Com dois eu estou conversando. Inclusive, hoje eu tenho uma reunião com... Encontrei com a representante de um desses partidos no final de semana. Hoje eu tenho reunião com um representante desse mesmo partido. Terça-feira eu tenho reunião com um representante do outro partido. Mas eu não vou expor. Mas que suspense, que suspense. Por uma questão de elegância. São só siglas. Não, mas... Olha que coisa chata. Eu vou lá e aí eu escolho um dos dois. Aí eu exponho um outro partido, que foi gentil comigo e tudo. Ah, Joyce Snowball, Partido X, Partido Y. Eu não quero isso. Eu quero realmente já anunciar. Minha filiação, qual é o partido, e se eu serei ou não candidato, eu estou tudo numa lapada só. É data vereadora, é isso? Mas está... O jogo para prefeito está jogado. Se tivesse um espaço para eu disputar a prefeitura, eu disputaria sem medo nenhum. Ah, mas você já disputou e perdeu. Sim, eu disputei e perdi, mas eu tinha a melhor proposta para São Paulo. E essa proposta está aí, eu posso inclusive ceder ao candidato que eu escolhi apoiar. E eu fiquei muito reticente com essa coisa de ser candidata vereadora, porque eu realmente tenho algumas birras com o funcionamento da Câmara. Às vezes eu vejo muita política fake, só discurso e pouca prática. ainda aquela política horrorosa de antigamente, do toma lá, dá cá, de eu vou mandar aí uma dentadura, uma cadeira de rodas. Então, isso me incomoda muito, porque isso é uma política muito baixa, muito rasteira. Mas, conversando com esses partidos, eles me convenceram de que ser vereadora em São Paulo é muito mais do que ser deputado de outro estado que não São Paulo, pelo tamanho da cidade, pelo peso que tem a cidade, e que está precisando de gente qualificada ali dentro, que consiga ter um discurso decente, coerente e consiga conversar com o executivo. Então, eu tirei um pouco dessa marra aí que eu tinha em relação a essa questão dos vereadores. Há vereadores bons, eu conheço algumas, entre homens e mulheres eu conheço alguns, mas é a minoria, infelizmente. Infelizmente, é a minoria. Então, como a gente vai ter o Milton Leite saindo da Câmara, graças ao bom Deus, eu acho que a coisa vai realmente melhorar muito aqui na cidade de São Paulo. Pode ter muita gente boa trabalhando ali. Ou seja, teremos Joyce Hasselman de volta à política. Queria agradecer... 50%. 50% de chance. Eu ainda não disse que você é candidata, eu disse que eu vou me filiar. Filiar, vou filiar. Então, diríamos que a ex-deputada federal é futura candidata. Joyce Hasselman, queria agradecer. Talvez futura candidata. Obrigado. Meu coração está muito dividido mesmo, porque meu negócio, meu business de transformação de mulheres, isso está me deixando muito, muito alegre. É muito legal você ver uma mulher que estava se sentindo, com uma autoestima muito baixa, se sentia maravilhosa, linda. Isso, assim, transforma relacionamentos, isso coloca a mulher numa posição, assim, de poder mesmo. Então, eu gosto muito disso. E isso eu não vou deixar. Independente de eu ou não para a política, esse trabalho de transformação de mulheres e homens. Também tem alguns dos homens, mas a maioria é mulher. Isso eu vou continuar. Muito obrigado pela sua conversa aqui conosco no Manhã Bandeirantes. Bom dia, boa sorte aí. Valeu, Sabino. Tchau, Victor. Tchau, tchau. Obrigado. 11h51.